Seu critério Então vamos fazer o... O que a gente fez junto, aí eu... Chega junto Pode ser? Vai Tenta lá, vai pegar Um, dois, um Isso Um, dois, um 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 Amém. Música Depois de tanto tempo, pega junto, né? Escuta, o trem tem um líder? Tem um maquinista? O trem é que nem gato, cachorro... É o espírito coletivo de um só, né? E o trem? É maria-fumaça, é trem elétrico ou é diesel? Eu acho que é eletro-maria-fumático Boa, Léo! Eletro-maria-fumático Beleza-fumaça E agora nas plataformas, né? Agora nas plataformas, né? Plataforma 6 Tem só os passageiros com o destino Mas o trem tem sim, tem várias coisas Sempre o macho que escreve, faz as grades ali E, né? A participação do macho nessa parte da escrita Escrivão Eu ia falar Eu achei que era adequado O primeiro que ele faz, aí o Beto chega E vai, estuda com ele Vai riscando ali, vai fazendo aquele mapa Até achar um caminho Né? Essa parte é eles que estruturam No meu caso, o arranjo eu vou sentindo e vou Vai sentindo e vai fazendo É, tanto que tem, né? Cifra Club, né? Tem treinabilização, cifrado, letra A galera acessa, né? Tem uma garotada que quer tocar, por exemplo, a música Eles acessam lá e tem lá letra, cifra Tem praticamente, levanta a poeira inteira Tem cifra, quase todas E quem que faz assim? Vocês mesmo? Eu fiz, é, a gente que faz Vocês? E colocam lá E colocam lá, né? Uhum Um, dois, um e dois As águas vão rolar Chuá, chuá, chuá Eu, esse ano, quero mesmo Me chacá, chacá, chacá Chacá, chacá, chacá Me tapar a cara de baixo do sol e baixo da boa Arroba sangrando a vento, meio da lua As águas vão rolar Chuá, chuá, chuá Eu, esse ano, quero mesmo Me chacá, chacá, chacá Chacá, chacá Lavar a cara de baixo do sol e baixo da lua A roupa suja eu lavo é no meio da rua Lá vem a trova d'água Chegando de repente Lavando toda a mágoa Molhando toda a gente Lavando pirata Lavando cacete Molhando a gravar Lavando repique Molhando piquenique Lavando A tropa d'água Vai lavando É todo mundo As águas vão rolar Chuá, 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 chuá Eu, esse ano, quero mesmo Me chacá, chacá Chacá, chacá Lavar a cara de baixo do sol e baixo da lua A roupa suja eu lavo é no meio da rua As águas vão rolar Chuá, 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 chuá Eu, esse ano, quero mesmo Me chacá, chacá, chacá Lavar a cara de baixo do sol e baixo da lua A roupa suja eu lavo, é no meio da rua Lá vem a tromba d'água, chegando de repente Lavando toda a mágoa, molhando toda a gente Lavando pirata, molhando cacete, lavando a gravata, molhando o replique Molhando o piquelique, lavando o vagabundo A tromba d'água vai lavando é todo mundo Lá vem a tromba d'água, chegando de repente Lavando toda a mágoa, molhando toda a gente Lavando pirata, molhando cacete, lavando a gravata, molhando o replique Molhando o piquelique, lavando o vagabundo A tromba d'água vai lavando é todo mundo Lavando a gravata, molhando o piquelique, lavando o piquelique Hoje não tem bolinho de chuva Não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha Ela é a rainha deste carnaval Hoje não tem bolinho de chuva Não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha Ela é a rainha deste carnaval Como é que é tio Barnabé? É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção Hoje não tem bolinho de chuva Não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha Ela é a rainha deste carnaval Hoje não tem bolinho de chuva Não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha Ela é a rainha deste carnaval Como é que é tio Barnabé? É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção Hoje não tem bolinho de chuva Não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha É isso mesmo, é isso mesmo Hoje não tem bolinho de chuva Hoje não tem boa de mim nem ligar E a Anastácia não vai pra cozinha Ela é a rainha deste carnaval Como é que é tio Barnabé? É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção É isso mesmo, é isso mesmo Não tem porto ouvi nem conheço Enquanto a Anastácia se arrependa Enquanto a história se adora a bênção Como é que é? Obrigado Pode ser até outro giro, dá pra estar pedindo um outro giro, né? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ideia? Então, uma ideia, sim. Ideia? É. A gente faz as músicas tradicionais, claro, do Treino da Viração, inteiras. E essas canções que a gente tá trabalhando aqui, ficam em off. Fica quando tá conversando, assim. Sem precisar explicitar muito. Também é uma ideia. Mas o editor já entendeu. Já entendeu? Pro seu pensamento de produção, se você quiser esse caminho. Se não, você... Manda pra nós como é que é. Não, você vai ver depois, na hora que abrir o filme. Ainda mais gostoso. Até agora, ainda bem que você registrou, porque eu já... Foi uma sugestão musical só agora. Gostei, é. É boa, é boa. Eu ia fazer isso mesmo. Ia ter que ser parecido com isso. Eu viajando o trem. Eu caminhei de sol a sol. Eu encontrei o bem. Eu encontrei o bem. Eu viajando o trem. Eu viajando o trem. Eu caminhei de sol a sol. Eu encontrei o bem. 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 Bem pra menos pela paz. Além dos coxinóis que encontrei. Eu encontrei o bem. A rosa lá nunca de bem do chão. A margarita nunca de bem do chão. A margarita nunca de bem do chão. A margarita nunca de bem do chão. Cantador é uma viola. Quer dizer que vem no chão. Meu amor, eu só vou embora. No dia da viração. Mas a brava da janela roda a talha do sertão. Meu amor, eu só vou embora. No dia da viração. Eu viajando o trem. Eu caminhei de sol a sol. Eu encontrei o bem. Eu encontrei o bem. Eu encontrei o bem. Bem pra menos pela paz. Além dos coxinóis que encontrei. Eu encontrei o bem. Eu viajei sim pro chão. Me venenei numa cega paixão. Voei no pé da ilusão. Vem mulher, chama a polícia. Pra acalmar o coração. Meu amor, eu só vou embora. No dia da viração. Mas a brava da janela roda a talha do sertão. Meu amor, eu só vou embora. No dia da viração. Eu viajando o trem. Eu viajando o trem. Cara, eu só vou embora. Eu viajando o trem. Eu viajando o trem. E vermelha o trem. Eu viajando o trem. Eu viajando o trem. É você, Adela? É, é assim, pra não demorar muito, né? Demorar muito, demorar muito, é assim, é, eu já, o Cauí que já vivia aqui no Sousas, né? E eu passei a viver no Sousas também, e na altura de 98, né? Foi em 98, né? Eu tava morando aqui no Sousas, no barracão ali do Edito Moreira, né? Construí uma casinha de pedra ali, e a gente morava ali, a gente se encontrava ali pra brincar com o tamborzão, tinha um tambor de gasolina que eu ficava batendo, lembra? São Fonte, toda quarta-feira depois das aulas que ele dava lá. Mais quem morava aqui? Hã? Mais quem? Eu, você, mais quem? O Márcio Oliveira. O Márcio também morava aqui no Sousas? Sim, você morou no Sousas? Aliás, esse lugar que ele construiu, virou escola de música, tinha oficina e tal. E o sonho do Márcio na época era... Pra tal face. Pra tal face. Chegou lá, pegou um brejo, fez umas valetas, deixou de calo a mão e tal. Ele realizou o sonho, né? Na imparaibuna. Na imparaibuna. Na imparaibuna. Realizou o sonho de plantar, mas de colher. Colheu? Ah, sempre colhe, né? Sempre colhe. A gente sempre colhe. Não. E plantou, colheu. E a primeira música, qual foi? Primeira música do Trem da Liberação? Sim, que vocês compuseram sendo o trem. É. Vocês lembram? Não, gente. Parece que não foi importante, né? Ninguém sabe. Não, na verdade... Na verdade, o processo de composição foi... Eu acho que a música, assim, a música aconteceu dentro do processo com o trem já, foi Sibipiruna. Sibipiruna. Torrindo. É, 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 o Torrindo. O Zé Mira, né? É, o... Cantiga de Rei. O Cantiga de Rei, não. É, Cantiga de Rei, lá pro Zé Mira, né? É, aqui é o... Sim, mas... O Uruno Zé Monteiro. O Uruno Zé Monteiro. O Uruno Zé Monteiro. Tem, tem. E esse CD, quem quiser, tá no Spotify, tem mídia física, como que é? Ó, sabe como é que é a ferrovia no Brasil? Tá acabando. Preparando, você tá preparando. Aí... Muda bitórico. Imagina, a gente tem, assim, a gente tá subindo pro Spotify. Vocês estão conseguindo subir? Ah, vamos fazer subindo. O Spotify, na realidade, na realidade, foi pra mim uma surpresa, porque o Levanta Poeira tá inteirinho no Spotify, a gente nem sabia, a gente... Acha com esse nome? Levanta Poeira, Trem da Viração. Tem a capinha do Trem da Viração como um íconezinho lá. Legal. Se você digitar no Spotify, Trem da Viração, vai aparecer. Mas quem foi? Acho que foi, sei lá, cara, o Universo conspirando. Que legal. Só esqueceu de pagar o direito autoral, mas... Tá lá. Inspirou, mas tá lá. Escuta, mas vocês tocavam o quê no início? Por exemplo, o dia que foi na beira do riacho que vocês... Eu tava eixo quem toca mesmo. Mas isso que a gente toca mesmo não existia ainda, o quê era? Existia, existia o trabalho, por quê? O Trem da Viração não existia ainda. O Beto Costa tem uma experiência, o Márcio Oliveira trouxe outra, o Cauê... Na verdade, tem quatro grupos, desculpa, mas... Quatro grupos? Fala aí. Eu tinha o meu trabalho... Então, justamente... Em termos, né? Daquele jeito, mas era o meu trabalho. O Beto já tinha o trabalho estruturado dele. O Márcio também. O Márcio já tinha o trabalho como um... Por isso que eu queria saber, o que vocês tocaram, cada um tendo um passado, o que foi o ponto de união de vocês? Foi que cada um tocava o que... O que sabia. O que sabia. E aonde que encontrava isso, gente? Na próxima, você vai ver, eu tive... Na próxima, você me responde. Já tinha usado a bomba atômica e, por exemplo, o fotografista já existia. Então, a gente já sabia, um conhecia o outro. Exato. E a gente já sabia. A gente já tinha brincado. Tá certo. Então, a Samambaia, a Samambaia eu trouxe pra dentro do trem. A gente fez Samambaia. Aí o Beto começou a cantar umas composições minhas também. Um troca-troca. E a gente começou a compor junto, né? Algumas vezes. E o primeiro filho junto? Eu chegava com pedaço, continuava. Vocês lembram qual foi o primeiro filho de vocês? Quando aconteceu a história da Tena de Vidação, já estava pra acontecer um movimento desse com a gente, porque a gente já vinha compondo. Tempão eu estava meio fora do... 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 Do circuito. Do circuito, do movimento, mais aqui, mais aqui, mais aqui, por aqui em Montelobato, fazendo a gira cerâmica no mato aqui, estava bom também pra caramba. E... Foi nesse momento que começou a... A gente começou a sentir necessidade de se juntar, isso, né? De se juntar e o Márcio veio plantar... Plantar alface. Plantar alface, né? Você veio mexer na terra. É, eu vim com a ca... De caueque, caueque. É, eu estava aqui na apicultura e morando aqui, economizando, né? Assim, a coisa estava bem miúda. Economizando. Meio extrativista. Ah, é? Comia goiaba, araçada. Aquela coisa, né? Na boticaba. Teve vários professores, vários mestres que moraram lá em cima, trouxeram coisas lá, suas companheiras que colhiam goiaba, faziam doce e vendiam. Baneira. Então, vamos apresentar cada um, falar o nome. O que você... O que você gostaria... Pra onde você gostaria que o trem fosse a partir de hoje? Então... Vai começar? Isso é uma coisa. Não. Ó. Fala. 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 O... Tem o Marcelo Moreira. O Marcelo Moreira não pôde vir, né? Que ele tá lá em Taubaté, então eu não daria pra ver, né? Tá dando assistência lá e tá beleza. Então ele não pôde ver. E o Cacá, e o Cacá, mas contrabaixo também. Aí soma nós, aí o trem da viração. Então, agora você fala o seu nome, de onde você veio e pra qual estação você quer que o trem vá. Ah! Essa é boa, né? Essa é boa, hein? É, velho. Essa é boa. Entendeu? Ó. Deo Lopes, né? Meu nome mesmo é Deocleciano Pereira Lopes. Deo Lopes, nasci em 1952, em Santo Antônio da Alegria. Nome lindo. É, o nome é bonito. Lá é bonito também. Lá é bem bonito. Santo Antônio da Alegria. É São Paulo? É São Paulo. É divisa por Minas. Antes da marcação de Getúlio, era Minas. Passou a demarcação, passou a ser São Paulo. Já era da Alegria? É, o Budinho conta aquela história que, ah, o clima, ah, eu não gosto do clima de São Paulo. Mudou. Eu preciso cortar a fazenda daqui a pouco lá. Então, mesmo, aconteceu isso aí, mais ou menos isso aí. E de lá, correndo trecho, vim parar aqui no Vale do Paraíba em 1994, já passado por São Paulo, né? E quanto à música, eu vinha já levando do jeito que eu podia levar, já esse trabalho alternativo, né? É a estação? Hã? A estação. A estação? A estação é... Não, para onde que o trem vai? Qual é a próxima estação? Ah, ó. Efetivamente, o ano que vem, o trem vai fazer cinco apresentações pela Fundação Cultural do Conselho de Ricardo no... No plano de circulação. Isso, no ponto de vista, assim, já é prático da palavra, né? É, agora, vou falar uma coisa pra você. É... Não dá, não tem uma história muito pra contar do trem, além do jeito que... Além do jeito que foi. Não, mas tá ótimo o jeito que foi. Aconteceu, assim, de uma maneira tão inusitada, pra mim, a alma, pra mim, eu sabia já, eu desconfiava. Uma vez, o Cauê que falou, deu logo, quando é que você vai voltar a cantar em público? Eu falei, olha, quando eu voltar vai ter que ser pra valer. Eu falei, aí... Passou uns meses, nós votamos, e eu já tava, né? Eu nem votei, eu retornei, porque se tivesse votado, eu tava lá atrás ainda, né? Pra frente é o que... é o que manda, né? Então, tem que sim, a gente tem que levar o nosso trabalho, sim, pro público, e levantar uma grana junto com esse... quando faz o trabalho, receber direitinho. Pagar as contas. É, eu acho assim, porque a gente faz por amor. Eu faço por muito amor e tenho certeza que os companheiros aqui também fazem. É um trabalho que quando vem, vem uma canção nova, a gente se junta nela. Falar nisso, então, vocês não vivem do trem. É. Cada um tem seu trabalho. É, cada um leva da maneira como pode, né, seu trabalho, sabe? E o trem da viração é uma entidade, né? É um trabalho que veio, assim, e vai agora, pra frente agora, seja o que Deus quiser, né? Beleza. Cauíque, o nome, onde você nasceu, a idade... Eu nasci em Lorena, 1960, agosto de 1960. Eu tenho 59 anos. E como que é o seu nome inteiro? Eu tô aqui, já... O lugar que eu mais passei na minha vida é aqui no Souza, né? Seu nome inteiro? É, Claudio Henrique. Claudio Henrique. Prazer. Prazer. Cauíque? Como é que é, seu Zé Cauíque? Cauíque! Ô Cauíque, pra que estação você quer que o trem vá? Ah, estação do dia. Estação do dia? É. É o prato do dia. É, 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 estação do dia. Sempre... O trem chamou, tá aqui, tá lá, a gente tá fazendo, tá criando, tá... É gostoso isso, entendeu? É, pra não falar dos amigos, das pessoas que tocam no trem, né? Que pra mim é um privilégio, né, cara? Então, nossa... Eu gosto de estar com gente que pensa legal, que gosta de viver a vida, que tá... Sofrendo a vida, que tá compondo, inteligente, né? Pessoas que... poéticas. Então, a gente fica... Isso aí é, pra gente, é um alimento... E a gente acaba trocando, né? Trocando alimentos... Que, da alma, né? A gente, a alma tá aqui, acho que é uma troca de alimento da alma. O Del falou uma coisa interessante, assim, não dá pra dizer que é um simples público quem gosta, né? A música de vocês, parece que ela contagia a gente, já pega a gente de um jeito, né? Eu não sei dizer com a cabeça o que que é, mas eu entendi isso que ele falou. É amor à primeira vista, assim, né? Amor à primeira audição. É, desperta coisas, né? Assim, desperta coisas, a música, né? Sim, mexe com... Mexe. A música do Del sempre mexeu, né? Então, quando eu ouvi a música do Del, ele falava, a música é... Ah, eu falava, Del, vamos tocar, a minha música é muito dolente, minha música é dolente, ele achava, e realmente era mesmo, assim, né? Porque com o tempo, o andamento das coisas vai... E como o trem faz uma coisa pra dançar... Então, mexe mais... A gente tem alguma coisa que é de seis por oito, passando por... Mexe mais com as pessoas, né? E daí com a poesia dele, e com o ritmo, aí a coisa deu uma outra dimensão, né? Porque ele mudou o andamento, mas não deixou de ser... de ter poesia, né? Mesmo naquelas mais jocosas, né? O que o Jarmel falava, tem uma poesia, tem... Então, só agradecer e tocar em frente. Legal. Beto Quadros. Então, meu nome... Carlos Alberto de Quadros Fernandes, mas só minha mãe chamava quando eu estava muito brava. Porque na rua sempre Beto, 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 e aí no final, me envolvendo com músicos, me... Puseram essa marca, né? Porque parece que é sempre o tempo binário, né? Fulano de tal. Fulano de tal. Fulano de tal. Fulano de tal. Funciona, né? Funciona, é. Na realidade, você não fica num pé só, né? Você usa os dois, né? Só não pode ter três, né? Mas sou de Taubaté. Achei que você diz Taubaté. Taubaté, Taubaté. Taubaté, Taubatiano, desde 1954. Portanto, 65 anos completo. Estou em São José já há 38, né, Márcia? 38 anos. 38 anos em São José. Passei por aqui, depois voltei e acabei ficando, né? E a próxima estação, eu quero que seja a próxima estação. Putz, todos vocês escaparam, né, Márcia? Não é? É, porque assim, podia ser uma... Uma estação... Você quer que tenha a próxima, né? É, podia ser uma estação na lua, uma estação... Mas a próxima estação é sempre bem-vinda. Boa. Márcio. Márcio de Oliveira, sou de Santa Branca. Nasci em 67. Isso é novo. É novo, né? É o mais novo da... Aniversário, primeiro de agosto. Mascote. Né? O que que eu vou falar? Não sei, é... A coisa da estação é interessante, porque o trem tem uma coisa assim... Com a idade que ele tá, que o trem está... Nós estamos com duas gerações de pessoas que curtem o trem. Então, tem uma criançada que vem hoje, que conhece o trem, Em função dos pais que curtiram, que se conheceram, e que se separaram, e que vinham casar, e tal, aquela coisa toda. E hoje o trem, ele é assim... Essas pessoas que curtem o trem, eu penso muito nessa galera nova, cansadinha mesmo, que vem... Com essa informação do trem, crescendo, né? E... E... Então, assim, eu acho que a gente pode ir onde estiver todo mundo. A próxima estação... Estando com todos, estamos juntos. Eu pensei que você ia falar das crianças. Então, todos os idosos, as crianças, né? Porque, assim... Elas apontam o futuro, pra onde vamos. Elas estão aí, elas já estão... Onde você... Onde você vai... O que você quer ser no futuro? Onde você vai no futuro? Já estou no futuro. Falando nisso. Então, pensando a deixa do Márcio ali, que não concluiu, é... Várias escolas... É... Usaram a música do trem... Nas festas juninas, né? Mas, assim, usaram... A Eco, no ano passado. A Eco chamou nós lá pra apresentar. Tivemos um bom relacionamento com a escola, com os alunos. Usaram no sentido de chamar o grupo pra se apresentar. Chamou o grupo lá na época. Você não trabalha em cima da música. Fé julina, né? Falei carnaval, não. Fé julina. Beto, pode falar melhor sobre isso aí. Quer falar? É, na realidade, eu acho que é o trabalho, inclusive, mais consequente, né? Que eles pegam o trabalho da gente, levam pra dentro da sala e trabalham isso antes de nos levar lá. Que legal. Então, quando a gente chegou, foi, assim, uma coisa fantástica. Porque todas elas já cantavam, já estavam íntimas. Coreografia. Já estavam íntimas das músicas, né? Então, assim, é um trabalho muito gostoso da gente ver que... Pensando na educação, principalmente nos dias de hoje, né? É bem interessante ver que tem gente ainda pensando dessa maneira. Não é a música como consumo. Não é o artista como um bem, assim, rápido que acaba. Não. É a relação com a obra, né? É praticamente uma construção coletiva. Porque as crianças acabam trabalhando junto com a música. Então, a gente chega lá, a música... É gostoso. É a que a gente toca, mas é outra música. É. Ela vai além. Você vê... Aí é um grande lance, eu acho. Que a música não foi feita para ser carimbada e repetida. De infinito, tudo do mesmo jeito. Aí você percebe que existe uma esperança, né? Porque você vê que... Foi para elas, elas se envolveram, gostaram. Primeiro o professor, depois as crianças. E a hora que você chega lá para tocar, você acha que vai ser mais uma tocada? E não é. É uma outra experiência. A música toma uma outra forma, né? Porque a coisa é muito dinâmica, né? Acho que essa é uma mágica que vale a pena preservar para o futuro. Isso é beleza. Estamos aí, treino da viração. 2020, 2022, 2024. Vamos em frente. Enquanto estivermos aqui, estaremos... Estaremos no cheirinho da cozinha. Já está pronto? Está. Opa! Então vamos encerrar mesmo. Está na hora. Em direção à plataforma 6. É plataforma 6. Vocês que mandam. Plataforma 6. Vocês que mandam. Vocês que sabem. Olha essa. Se Bipiruna tem a folha fina, tem a cintura de menina, tem a altura de um balão. Se Bipiruna nasce livre assim na terra, beira d'água, tem a serra e branco aberta o adeão. Quando a noite vem, quando a noite vai, se Bipiruna cai, não cai, não cai, não. Se Bipiruna em seu primeiro movimento, é como o vento, é pé no chão. Se Bipiruna nasce livre assim na terra, tem a serra e branco aberta o adeão, tem a serra e branco aberta o adeão. Se Bipiruna, tem a serra e branco aberta o adeão, tem a serra e branco aberta o adeão, tem a serra e branco aberta o adeão. Se Bipiruna, tem a serra e branco aberta o adeão, tem a serra e branco aberta o adeão, tem a serra e branco aberta o adeão. Se Bipiruna, tem a serra e branco aberta o adeão. Na flor do vento, no pé no chão. Se Bipiruna, leia o nosso pensamento, no firmamento, na imensidão. Quando a noite vem, quando a noite vai, se Bipiruna não cai, não cai. Quando a noite vem, quando a noite vai, se Bipiruna não cai, não cai, não cai. Cibipiruna, se eu for no movimento, eu for no vento, eu quero no chão Cibipiruna, eu faço pensamento, no firmamento, na imensidão A noite vem, 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 vem Cibipiruna, não cai, não cai, vem, 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 vem Cibipiruna, cai, não cai, não Cibipiruna Gente, eu queria falar uma coisa, eu já conhecia cada um de vocês Mas assim, acho que agora estou chegando mais perto E está sendo muito bom, eu estou sentindo um privilégio de poder estar aqui com vocês Nesse momento, no ensaio de vocês E eu quero que isso vá para o mundo e multiplique essa alegria que estou sentindo de estar aqui Obrigado pela sua presença Oi, Chico Chico, chega a descer, meu lindo cabelo Escuta, agora a gente não falou das mulheres que estão por trás, né? Tem duas aqui A Márcia e a Adriana A Márcia e a Adriana Márcia, como é que é fazer parte do trem? O trem é isso, essa alegria toda, essa convivência maravilhosa Essa troca de energia, essa troca de vivências Que agora eu estou, a partir desse ano, desde janeiro A gente está ainda mais envolvido com essas pessoas Que são pessoas do coração Então só pode fazer bem para a alma, né? E é isso que a gente quer Um mundo mais tranquilo Um mundo que faça bem Para a nossa evolução Adriana, quer falar? Falo Opa Falo também Fala também? É que você está escondida aí Não, estou escondida, estou aqui E aí, Adriana? É o trem, né? Quem quer fazer parte do trem? Porque você faz, você canta, eu já te vi cantando, né? É, eu canto também Aprendi a cantar aqui com o Cauíque Com esse movimento mesmo, com o trem Mas eu vi o trem nascer, né? O trem, toda essa história, desde que começou Márcio de Oliveira aqui Aí eu já estava morando com o Cauíque Aí eu vi tudo acontecer e estou aqui Isso não, já que... Ô Márcia, você também canta? Vamos fazer uma com vocês? Nem que seja um pedacinho Não, eu só encanto Mas então vem cantar, aqui não importa Ah, mas nós somos as dançarinas também Então dança Porque a gente viaja com o trem Então vamos lá Porque a minha parte foi o danse Mas tudo bem Eu danço e faço só o back vocal É pra ter uma imagem bonita Não, tranquilo Vamos, a fome aguenta de vocês ou não? Aguenta Aguenta? Vamos lá, vai ficar bonito encerrar com as moças Valeu, as moças Olha lá, moças, quais que vocês querem? Ah, não, põe uma aí que a Adriana cante Que a Adriana cante, né? Não, todos nós vamos cantar E aí a gente faz um back train Não, todos nós Até lá Lua na serra Lua na serra Eu não vou achar país Se a lua não sai, sai, sai da serra Eu não venho feliz Se a lua não sai da serra Se a lua não sai da serra Se a lua não sai, sai da serra Se a lua não 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 sai da serra Meu amor já não vai Pra ver meu amor Se a lua não sai da serra Vem para que esconde de mal ao alto Não há fogueira que vai me esquentar Se a lua não sai da serra Com seu lindo vestido azul Não há fogueira que vai me esquentar Ó meu bem, meu bem, que queira Na serra da ponte queira Vem para que esconde de mal ao alto Na serra da ponte queira Se a lua não sai da serra 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 Vão comer então? Eles estão esperando, vou pôr. Vem cá. Vem cá, galera. Ah, isso foi o Vão Comer? É, o Vão Comer. Vou comer, eles sabem. Menina, mouse. Vamos lá? Pingo. Ah, ué. O Beto falou e eles... Eu também achei que era alguém que chegou, gente. Eu só não lati porque não prendia. O Beto deu a deixa. Beleza. E agora... Esperanto, viu? Esperanto. É uma manifestação em Esperanto, viu? Você fala... Esperanto. Todo mundo inteiro. O Beto tem que ver. Essa aqui é o quê? É chique. Olha aqui, ó. Nossa. Esse aqui é um legumes que o Del trouxe, né, Del? Nossa, vai sobrar a comida. O macarrãozinho e o arroz. Aí mistura com esse aqui, com brócolis. Tá muito bom. Regola, porola... Gente, mas essa comida é pra um batalhão. Pois é. Mas é que junta, a gente sempre fica preocupado. Eu falei, ó, eu tenho isso. Aí o Dri traz mais alguma coisa. O Del traz é sempre assim, viu? Ainda bem que eu não trouxe então, viu? Porque senão... Eu falei, aqui é sempre fartura. Aliás, a roça tem isso. Fartura, nunca farta. É muita fartura. A roça é isso. Impressionante, né, Beto? O Zetinho, que vem roçar aqui pra gente, toda vez que ele vem, ele traz caixa de banana. Quando é mandioca, traz mandioca, abacate. Assim, a gente não dá conta. E agora vai começar as goiabeiras. Você viu quantas eu tenho aqui? Olha o meu freezer da última, esse que eu já usei pra caramba, da última de uvaia. Nossa, tá tudo guardado. Aliás, dá um pro Chico levar. Depois você leva, ó. Levo, levo, vou levar pra saúde. E agora vai Sei lá... Eu levo a vida como a vida é Eu não tenho carro, não eu não pego Ando dizendo que eu não faço mesmo nada E na verdade eu só fico na beleza E me levanto bem cedinho numa boa Pra ficar mais tempo à toa apreciando a natureza E me levanto bem cedinho numa boa Pra ficar mais tempo à toa espalhando a natureza Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu levo a vida como a vida é Não pago mico, não tiro o sapo Eu não tenho carro, não ando a pé Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu levo a vida como a vida é Não pago mico, não tiro o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo E na verdade eu só fico na beleza E me levanto bem cedinho numa boa Pra ficar mais tempo à toa apreciando a natureza Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu levo a vida como a vida é Não pago mico ou não tiro o sapo Eu não tenho carro e não ando a pé Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu levo a vida como a vida é Não pago mico ou não tiro o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo Eu bato nada, mas não engudo o sapo É outra levada, não é? 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 Não é outra levada, não é? Ah, vem com a nova instrução? Vem com a nova instrução? Vem também, como é que chama, com um catálogo também. Você compra outras? Ah, o vaso veio pra cá! Ah, achei que você escolheu! Não, então eu acho que podia ser todo mundo, é não, é com natureza, no fundo é melhor, né, sempre é mais bonito, é, acho que é livre, é bom. São duas fotos pra você? Duas? Uma com o Delva, depois a outra com o... Ah, passando pro... Mas aí vai ter que contar a história do vaso, não é? Vai contar a história? Rapidamente, é rapidamente, é rapidamente. A mente é rápida, a sua história eu não sei. Esse vaso, esse vaso aqui, ele, nós tivemos em Poço de Caldas, né, uns três meses atrás, aproximadamente, foi num projeto, composição ferroviária, um baita projeto. E na apresentação, a gente recebeu esse vaso aqui, simbolicamente como que, Poço de Caldas, né, como que fosse a chave da cidade, estando aqui. E tá comigo desde que foi agosto, aproximadamente, né, agora a gente tá passando pro Beto Quadros, porque, embora tenha vindo na minha mão, estávamos nós quatro lá em Poço de Caldas, né, aí daí, passando, que vai ficar um tempo com o Beto Quadros, né, com a Márcia Toledo, né, aí Beto Quadros. Depois dos próximos meses, é o Cauí, que bom sucesso. Ó, estou emocionado. Beto. Eu também. Eu ia perguntar o que você tava sentindo, então, qual o significado desse vaso pra vocês, para o grupo? É, primeiro assim, eu posso chegar em Poço de Caldas, a hora que eu quiser eu abro. Uau! Eu não tinha pensado nisso, cara. É o caminho, é. É? Nobre a porta. Tá aberto lá, né? Agora, eu vou ter que fazer, então, agora o altar, né? O altar, né? O altar dele. É, que cegada, é no lugar, né? Então tá bom. Beleza. E o próximo eu passo pro Cauí. Vai ser o Cauí. Tá, aí eu levo, ladeira abaixo. É, depois nós vamos viajar. A gente faz um. Me chama pra registrar o momento, que é histórico, né? Exatamente. Como é que é a transmissão do vaso. Vai lá, vai, foto, 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 foto. Ah, a princípio é três meses, mas, é, a princípio é três meses. É, mas a gente tem todo o tempo do mundo. Legal. Beleza, maravilha. Pronto, é o trem. Trem e as treze. Não, Marinho. Não, Marinho. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. Vamos lá. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. A bomba da água, o corpo tem movimento, o corpo tem lento, a visita arredondada. Já fiz a peso com uma voz infinitinha. Mostra a casa de farinha em cada vaso que pula. Grita aí, chua. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. A gente do passado até com o dia que o homem trouxe um dia pensando em evitar. Não é seu moço que a roda da história entende o brasil de glória e ninguém fraco é igual. Com tantas cores, outras com o outro desejo e com ela um sexto e ser nosso ritual. O que tem chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. Chua, chua, descascarrala no jogue, a canela não joga, a canela não joga. Chua, descascarrala no jogue, o rosto corre no sábio e a canela fica cheia. Chua, chua, tem farinha e tá pior. Chua, chua, tem putz é muito bom. Chua, chua, tem putz é muito bom. Chua, descascarrala no jogue, o rosto corre no jogue, a canela não joga. Chua, descascarrala no jogue, a canela não joga, a canela não joga. Chua, 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 chegou a hora de cumprir o ritual. Chua, chua, descascarrala no jogue, a canela não joga. Música Aquela jogadinha, só uma soma enorme Música